E esse vídeo vai contar spoiler do próximo capítulo do mangá de Boruto, capítulo 63, ou seja, caso você não queira saber nada, cai fora do vídeo, está avisado hein, sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Borutinho aqui no meu canal, se você é novo para essas bandas, se inscreva, faça parte da família, não se esqueça também de deixar um like nesse vídeo, vai por mim, tu não vai perder o teu dedo nem nada, ao clicar no like e de preferência, obviamente, ative aí o sininho, assim você vai ficar em dia com os meus vídeos mais atuais, vamos lá começar. E é o seguinte, esse vídeo no caso vai incluir a parte 12 final assim do meu resumão completo do capítulo 63, acaso você perdeu a parte 1, deve estar aparecendo um card para ti nesse exato momento, beleza? Vê a parte 1 que claro, é mega importante, como sempre, as traduções desse vídeo são graças ao Bolt Brasil, o link do Twitter dos caras vai ficar bem aqui na descrição do meu vídeo, segue lá os caras no Twitter, assim você vai ficar ligado em todas as novidades de Boruto, beleza? E vamos lá começar, diz assim ó, Code sorri enquanto observa Boruto e Kawaki discutindo um com o outro e ele diz, uau, Kawaki diz, seu bastardo, por que você fez isso do nada? Kawaki começa a limpar o sangue do rosto quando o Boruto se exalta com ele e o Boruto diz, já chega, faça do seu jeito, Tatebasa, eu realmente entendo como você se sente, sou para proteger o papai, mas eu vou proteger você, vou fazer as coisas do meu jeito e não tem nada a ver com você, não é verdade, irmão? A Aide então diz, espere, isso não é bom, Boruto, com que sentimento é esse? Oh meu Deus! O Code então diz, então você é o receptáculo de Otsuki Mamushi que usa o Makiboruto, é a primeira vez que nos encontramos, certo? Eu sou o Code, eu adoro os Otsuki, sou eu quem herdou a poderosa vontade deles. E o Boruto então diz, o que você herdou? E de quem? Você não é apenas um cara qualquer, desculpe, mas você não é tão interessante. O Code então diz, é assim que eu honestamente me sinto, eu respeito você, para mim os Otsuki são seres a adorar, são seres que se equiparam aos deuses. O Code continua, é por isso que vai ser tão complicado para mim, para cultivar o Shinju, deve haver um sacrifício, então terei que alimentar o Jube com você, como sou devoto, muito piedoso, essa missão é muito difícil para mim. O Boruto diz, então é isso, sinto muito que você tenha que passar por essa situação, mas por que você não pode simplesmente fingir que nada disso aconteceu e ir para casa? Agora vemos o painel do Code com a sua mão direita transformada em uma garra, está saindo de sua capa. Página 6, então o Code fala, isso é impossível, esta é a minha chance tão esperada, uma que está livre de obstáculos. Mas, tenho me perguntado como seria a qualidade do sacrifício, então deixe-me verificar como você se sai um pouco. Kawaki então diz, fuja Boruto, não tem como você ganhar nem um milhão de chances, você sabe disso, certo? Boruto então diz, é improvável que ele me deixe escapar tão facilmente, e o que acontecerá depois que eu escapar? Enfim, não gosto de fazer muitas suposições sobre as pessoas quando acabo de conhecê-las. Boruto então começa a ativar o seu karma, o padrão se espalha pelo rosto e pelos olhos, como de costume, óbvio né? E então ele diz, mas não há dúvidas que ele é um psicopata bastardo cabeçador, eu tenho que afastá-lo de alguma forma. Kawaki então diz, de Boruto, pelo amor, então a gente tem uma mudança de cena, onde a Aene está em seu centro de comando, Naruto ainda está na casa dos Zumaques, e a Aene diz, não adianta, não conseguimos encontrá-lo, expandimos nosso alcance, não apenas dentro da aldeia, mas também nas áreas externas, para onde o Kawaki foi. Naruto então diz, entendo, você poderia tentar continuar expandindo seu alcance sensorial? E então Aene diz, em primeiro lugar, se ele realmente extinguiu seu chakra, não importa o quanto procuremos por ele usando esse método, não acho que seremos capazes de localizá-lo. Naruto tem um breve flashback de Boruto dizendo que Kawaki escapou e extinguiu seu chakra. O Boruto também mencionou que o Kawaki provavelmente já estava fora da aldeia. Naruto então percebe que o Boruto saiu, enquanto olha ao redor da sala, e o Naruto diz, Boruto, enquanto isso Nishi está em um telhado, Naruto grita para ele por alguma ajuda da janela, então o Nishi diz, aquele cara, o Kawaki, onde diabos ele foi? Naruto então diz, Nishi, onde está o Boruto agora? Eu preciso falar com ele? Então o Nishi diz, oh sim, Nishi meio que olha para o espaço em branco por um tempo, e o Naruto diz, o que está acontecendo? O que há de errado? E o Nishi diz, oh sim, muito, mas não parece que ele está burro peruto. O Naruto diz um resbode, o que? Naruto apenas encara Nishi em crédulo, no parapeito da janela. Próxima parte diz assim, oh, a cena muda para Boruto, que está usando o Sotaijutsu contra a Koji. Boruto tentou chutar Koji na cabeça, mas ele levanta o braço esquerdo transformado, e o bloqueia tranquilamente. Boruto começa a formar um Rasenga, e se aproxima do torso de Koji, que não reage muito. Com o Rasenga ainda na mão, Boruto dá um soco no Koji, porém o Koji repentinamente desapareceu, ele escorregou para uma fenda no seu cinto, que já estava no chão. Boruto pensando consigo mesmo, então esse é um exemplo da sua habilidade? Ele pode se mover do cinto para cinto? O Koji começa a emergir de um dos cintos que estava posicionado em frente a ele, em um tronco da árvore próximo. Então o Kawa que diz, Boruto, atrás de você! O Koji emerge com a garra direita pronta para atacar. Ele acerta Boruto, fazendo ele ser lançado no ar. Boruto consegue se reorientar, ele arremessa uma shuriken contra Koji. O Koji prepara ambos os braços para contra-atacar. Mas Boruto, na verdade, ai jogou um pouco além do Koji. E conforme o Boruto cai no chão, outro Boruto aparece logo atrás do Koji, que fica bastante surpreso que o Boruto tenha se disfarçado na shuriken. O Boruto, por trás do Koji, agora usa o Raiton de Rainsen. Ele acertou o solo, o Kawaki se estabiliza da explosão. Boruto não acertou o Koji, conforme a fumaça se despeçava, apenas três marcas do cinto permanecem, onde ele estava. Boruto então diz, droga, são aquelas coisas de marcas de garra de novo. Por onde ele foi? Boruto se afasta e olha para trás novamente. Koji começa a falar com ele, calmamente. Ele está encostado em uma árvore, mas cruzou o braço e as pernas. Ele ainda está de pé, no entanto. Há duas linhas do cinto em seus pés. Koji então diz, entendo. Então você preparou um kagebanshin, que já havia sido transformado em uma shuriken. Que intrigante. Você está me deixando animado para lutar contra um ninja. No entanto, penúltima página. E diz assim ao Koji, dá um olhar frio para Boruto. E ele ativa o seu karma branco. Então Koji diz, parece que você não sabe como usar o karma. Boruto pensou consigo mesmo um karma branco. Koji começa a caminhar em direção a Boruto. E o Boruto tenta enfrentá-lo com um soco. No entanto, Koji dá uma cotovelada embaixo de sua mandíbula. Antes mesmo que ele possa fazer contato. Boruto é lançado para trás. E o Kawaki diz, ou melhor, pensa consigo mesmo. Ele é rápido. E foi um golpe firme e forte. E então Koji caminha despreocupadamente até Boruto. Que está deitado no chão tentando se levantar. Boruto alcança sua bolsa e tenta lançar mais uma shuriken em Koji. Novamente e erra. Koji chuta friamente o Boruto no torso. O que faz com que ele voe para trás ainda mais longe do que antes. Boruto cai de cara no chão. Então o Kawaki pensando consigo mesmo. Ah, sério, você não é páreo para ele. Já era óbvio. Tão óbvio, meu Deus do céu. Kawaki observa. Enquanto o Boruto está lutando para se levantar. O Koji se aproxima do Boruto mais uma vez. E então o Koji diz. Você sabe por que você de repente fica mais forte quando ativa o karma? Seu poder e velocidade aumentam. Porque melhora suas habilidades físicas, óbvio né? Esse é apenas um de seus principais atributos. É claro, mas honestamente. Isso por si só não levará a uma melhoria dramática em suas capacidades de combate. E também devido a outras coisas, o núcleo do karma. Boruto então questiona o núcleo do karma. E o Koji diz. Isso é o que foi acumulado por muito tempo. A experiência de combate do Otsuki. Karma adiciona essa experiência a você. É por isso que você se torna mais forte. Em outras palavras. Mas você se tornará instantaneamente um veterano experiente. E um lutador destemido. Se você conseguir extrair de maneira adequada e precisa do poder do karma. É claro. Koji levanta sua perna até a altura do joelho. Ele então chuta o Boruto novamente. E cai ainda mais longe com a cara no chão de novo. E o Koji diz. Você deveria ser capaz de fazer mais. Então me mostre. Koji começa a levantar o pé. Mirando na parte superior das costas do Boruto. E o Koji diz. O poder de Otsuki. Momoshiki. Última página do resumo galera. Vamos lá. Diz assim. O Koji vai pisar nele com o pé. Mas Boruto desapareceu. Koji ainda parece bastante calmo. Ele olha para o lado. Mas sem virar a cabeça. Boruto agora está agachado com uma aura de chakra sobre seu corpo. Boruto tem marcas do karma diferentes das costas que já tinha apresentado. Seu padrão de karma facial é mais quadrado e angular. Como em Borushiki vs. Seu braço direito tem um padrão de anéis do karma ao redor de seus dedos. Ele não tem chifre. Ou seja, uma nova variação aí do Boruto karma que é fantástico. Então o Koji diz. Ah sim. Sim. Isso mesmo. Simples assim. Eide e Kawaki observam a cena em silêncio. Boruto começa lentamente a se levantar com uma aura de chakra ameaçadora que o rodeia. Você pode ver as nuvens de sua respiração. Oxe. Seu olho esquerdo está um pouco tampado pelo cabelo. Mas parece normal e permanece aberto. Aí diz assim ó. Diante de uma ameaça avassaladora. Boruto libera os poderes de seu karma que vinha suprimido. Essa apareceu do visual são. Tam tam tam. E cara. Essa última parte aí da nova variação do Boruto karma está me animando muito. A pergunta é. O Boruto está no controle dessa nova forma? Ou é o Momoshiki controlando tudo novamente? Essa é a verdadeira questão né velho. Considerando que o Coldz falou. Ah deixa eu ver finalmente o poder de Otsuki Momoshiki. Talvez o Momo voltou aí com tudo. A gente vai ter que ver esse painel direitinho quando o capítulo lançar. Que claro é daqui a dois dias. Ou melhor daqui a um dia. Dependendo de quando você assistir esse vídeo. Enfim. Capítulo 63 lança dia 20 de outubro. Quarta-feira. E claro que vai ter a review bem aqui no meu canal completa do capítulo. Ou seja. Não vai perder beleza? Praticamente esse é o meu povo. Vídeozinho rápido. Só que não né. Me diz aí. Tá curtindo o capítulo 63 até agora sim? Ou não? Não sei se eu deixar um likezinho aqui no vídeo. Que ajuda muito no engajamento. E claro. Não sei se eu também ativar o sininho. Se você não perde nenhuma novidade de Boruto. Bem aqui no meu canal. Beleza? Até a próxima galera. Fui. Valeu.